Bons estudos para todos, eu vou falar agora das tutelas provisórias, consoante ao nosso Código de Processo Civil. Tutelas provisórias são aquelas divididas entre tutelas de urgência e evidência, justamente conhecidas também como liminares, são decisões proferidas pelo juízo, pelo magistrado, antes da apreciação do exaurimento do conteúdo probatório e da prolação de sentença demérito. Então, são institutos de extrema relevância, ou seja, eles correm antecipadamente ao andamento processual e nós vamos ver aí a distinção entre tutela de urgência e tutela de evidência, bem como as suas modalidades. Então, começando aqui pela tutela de urgência, ela advém justamente do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo, ou seja, se essa medida não for otorgada, determinada, imediatamente o objeto do processo se torna inútil, como, por exemplo, uma ameaça à saúde da pessoa que demanda um medicamento, por exemplo, do Estado, ela não pode esperar a tramitação processual para que a justiça avalie o mérito do seu pedido. Então, tem que fundamentar esse pedido justamente em face do risco ou resultado útil do processo, ou seja, se a pessoa estiver precisando de medicamento e morrer antes do processo acabar, ou tenha o risco de morrer antes do processo acabar, de que vale uma sentença de fornecimento de medicamentos, nessa hipótese, para uma pessoa que já faleceu, não é? Então, daí, o cabimento da tutela de urgência antecipada. A tutela antecipada, ela tem um viés de disponibilizar para aquele interessado o bem da vida, ou seja, uma antecipação daquele direito, efetivamente, no caso do medicamento, já determinando que o Estado forneça, nessa hipótese, o medicamento para aquela pessoa. Diferentemente da tutela de urgência do tipo cautelar, que possui um viés garantista, ou seja, tem a ver com uma eventual delapidação do patrimônio, por exemplo, de uma pessoa que está sendo demandada por uma dívida, que nós vamos ver aí na sequência, para garantir aquele eventual provimento na sentença demérito por uma cautela preliminar, ou seja, pessoa que está sendo processada, existe possibilidade dela começar a delapidar seus bens, passar para terceiros, para poder fugir da sua obrigação. Não são todos os casos, mas existe possibilidade. Então, o legislador veio determinar nesses casos o provimento de tutelas de natureza cautelar, que vai ser a segunda parte aqui desse item de tutela antecipada. Então, a tutela de urgência antecipada. Então, a tutela antecipada, ela pode ser antecedente ou incidental, antecedente quando postulada antes do processo, logo na petição inicial, a parte pede, ou incidental no desenrolar do processo para que possa dar o bem da vida para essa pessoa. Então, como característica patente das tutelas antecipadas, elas são reversíveis, ou seja, a qualquer momento, o juiz pode determinar a sua revogação. Então, não precisa esperar a sentença, que com a sentença de mérito perde o objeto da tutela, porque a tutela só é concedida até o provimento do mérito. Então, vamos supor que deu uma tutela, ela se manteve até a prolação de sentença, aí decorreu o processo, teve fase estrutória, audiências, apresentação de provas e sentença do juiz. Então, quando da sentença perde o objeto da tutela, justamente porque ela tem um aspecto de exaurimento do conteúdo do mérito do processo, o que não acontece com a tutela, porque o próprio nome diz que é provisória, no caso, antecipada, do mesmo modo. Então, eu citei aí o caso do medicamento, e consoante o artigo 300 do Novel CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o período de dano, ou o risco ou resultado útil do processo, nos termos aí do artigo legal. Vem nesse rumo para... Primeiro, para concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir calção real ou fidejussória. Aí, de urgência, vejam bem, nós estamos falando da antecipada, essa é a regra, tanto para a antecipada como a cautelar. A calção é justamente para o caso da cautelar, para ressarcir os danos que a outra possa vir a sofrer, podendo a calção ser dispensada, se a parte não puder oferecê-la. Excepcionalmente, o juiz também pode deliberar a calção para a tutela de natureza antecipada. É uma determinação que passa pela apreciação do magistrado. Nessa linha, a garantia real acontece quando um bem móvel e móvel do próprio devedor é dado em garantia, e a garantia fidejussória ou garantia pessoal é um tipo de garantia de qual a terceira pessoa que não é credor ingressa na relação. Então, a fidejussória, as garantias fidejussórias, elas têm aí como exemplos principais a fiança, o aval e a calção. O aval se dá no título de crédito, enquanto a fiança se dá no contrato. Pelo contrato de fiança, a pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, que às vezes não é contra um caso aí de fiador no contrato de locação. Aliás, eu não recomendo que ninguém dê fiança em contrato de locação, porque inclusive responde com o seu bem particular de família. Então, todos sabem que o bem de família, em regra, é empenhorável, tem as exceções legais, mas no caso de, por exemplo, se você for fiador no contrato de locação e o locatário não adimplica a sua obrigação, então o dono do imóvel, o locador, pode vir em você depois de respeitar o benefício de ordem, que vai primeiro no locador, no locatário, e depois vem em você. Infelizmente, você pode pagar a conta até com a sua casa. Então, muita atenção nesse aspecto, ok, pessoal? Nessa linha, no caso de fiança, existe a preferência, como se diz, o benefício de ordem, o devedor deve ser acionado primeiro, depois desgotado, escará subsidiário, o fiador é acionado. No aval não existe preferência, existe solidariedade entre o devedor e o avalista. Tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, ou seja, antes ou depois do processo. Tutela de urgência de natureza antecipada, que é o caso, não será concedida quando houver período de reversibilidade dos efeitos de decisão, justamente, que a natureza dela é ser reversível. Então, se não for reversível, não há o cabimento da tutela antecipada. Dependente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa. Então, ou seja, o juiz pode lhe conceder a tutela antecipada. Porém, se ela for revertida, ou durante o processo com sua revogação, ou então até na sentença de mérito, a parte que a pediu deverá ressarcir, não só do dano processual, mas também aqueles danos que, porventura, tenham causado a outra parte. Então, justamente, quando a sentença for desfavorável, quando também, quando a tutela for autorizada em caráter antecedente, ou seja, antes do processo, da instrução processual, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de cinco dias. ocorrer a cessação da eficácia da medida e da tutela em qualquer hipótese legal visa colher a ligação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tivesse sido concedida, sempre que possível. Então, é a máxima hoje do processo civil, também aplicada no caso, para a questão da tutela. Então, deve ter também a tutela de urgência antecipada, a mesma ser contemporânea, ou seja, concomitante ao mesmo tempo da propositura da ação. A petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final com a exposição do direito. Então, vai indicar a tutela antecipada, falar lá do perigo de dano, o resultado útil do processo e indicar o pedido de tutela final à parte. Concedida a tutela antecipada, o autor deverá ditar a petição inicial em 15 dias ou o prazo que o juiz fixar, ou seja, ela pode ser complementada. É tão urgente a situação que pede essa tutela antecipada e depois complementa a parte da petição inicial com 15 dias de prazo ou o prazo que o juiz fixar. Logicamente, essa regra está mitigada pela complexidade eventual do processo ou não. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação e de meia de ação. Se a PI preencher os requisitos, não for o caso de procedência eliminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação com antecedência mínima de 30 dias, citando o réu pelo menos 20 dias de antecedência. Ou seja, tem que haver uma citação válida feita, validada pelo menos 20 dias antes da audiência de conciliação que se realizará em 30 dias. O recebimento da petição inicial pode ser que o juiz não acolha a pretensão de eliminar. Então, nesse caso, vai passar para a instrução processual com a marcação da audiência inicial, que é o primeiro ato do processo civil, que é justamente a audiência de conciliação para verificar se as partes ali conseguem um termo, um ajuste comum e encerra o processo por ali. Não havendo composição, o prazo para contestação é de 15 dias, na forma também do CPC, aí vai já otorgar ao réu a possibilidade de defesa para poder iniciar a fase estrutória. Tutela antecipada concedida nos termos do 303 torna-se estável se a decisão que conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, concedeu-se a tutela, essa tutela não foi combatida e o instrumento, o recurso, é o agravo de instrumento, então, significa que a tutela antecipada se estabilizou. O processo será extinto sem resolução do mérito, ou seja, não faço coisa julgada, então o juiz já extingue o processo, justamente porque não houve manifestação de contestação, o réu não agravou a tutela, a concessão da tutela pelo juiz. Então, dispõe o réu para evitar a estabilização da disputação da tutela é o recurso de agravo de instrumento, ou então a própria contestação. Também, quando apresentada e refuta os argumentos trazidos no inicial, pleiteando em procedência do pedido, evidentemente não ocorrerá a estabilização da tutela, então, também, se não houver nenhum agravo de instrumento, nem a contestação, o processo será extinto sem resolução do mérito e a tutela antecipada se estabilizará, ou seja, não chega a fazer coisa julgada, mas ela vai prevalecer justamente pela falta de combate à mesma. Qualquer das partes poderá demandar a outro com intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela. Tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito. Como dissemos, a sentença sobrepõe-se, naturalmente, a tutela. Qualquer das partes poderá requerer o arquivamento dos autos, que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação, ficando prevento o juízo que a tutela antecipada foi concedida. Direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, extingue-se após dois anos, com taxa da ciência da decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Então, não ocorreu o agravo de instrumento, não ocorreu a contestação por parte do réu, então, conta-se dois anos, aí o direito de reformar ou invalidar a tutela já se expirou. Sendo que a decisão que concede a tutela, como nós já comentamos, não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes. Bom, então, essa tutela de urgência antecipada, que dá acesso ao bem da vida, ela pode ser antecedente justamente quando ela é requerida e concedida antes do processo, na própria petição inicial do autor. Ou pode ser tutela de urgência antecipada incidental, quando justamente já existir o processo. Agora passaremos cautelar. Então, tem um viés garantista, ela não dá acesso ao bem da vida. Então, a tutela de urgência cautelar pode ser efetivada por uma série de instrumentos, quais sejam mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, entre outras medidas. Então, nós vamos relembrar esses institutos tão importantes para a efetivação da tutela de urgência de natureza cautelar. são as próprias garantias. Então, o arresto pode ser concedido vinculando bens móveis e imóveis, ou seja, o juiz bloqueia aqueles bens para que os mesmos não venham a ser alienados, visando justamente garantir uma futura execução judicial. Mas já disse que estamos no processo de conhecimento, na primeira fase. Então, se após o exaurimento da fase de conhecimento do processo, com o trânsito em julgado da decisão, na fase de conhecimento, aquela parte que logrou êxito na sua pretensão, poderá executar. E, nesse caso, como já podem se terem transcorrido vários anos, então fica lá a garantia, no caso, um bem imóvel ou imóvel, que logo no início, o juiz determina que seja acautelado, que seja bloqueado, para que evite, nessa eventualidade, que esse bem possa ser alienado ou transferido, fraudando, vamos dizer assim, os interesses do autor, justamente visando a garantia de futura execução. É a própria apreensão, o arresto judicial dos bens do devedor, que pode ser posteriormente reivindicado para o pagamento de uma dívida comprovada, justamente vai ser comprovada durante o processo, que está em curso, que acabou de começar quando é o momento ideal para se pedir a tutela cautelar e o arresto. Porque, depois que começa, a pessoa já está lá sabendo o processo, a chance dela dar algum bem ou transferir é maior. Então, em regra, mostra-se mais adequado que o arresto seja pedido logo no início, que é a forma do credor requerer uma penhora antes mesmo da citação do devedor. Ou seja, é o efeito que já é gerado antes do conhecimento, inclusive, antes da citação do devedor, para que, quando citado também, o devedor já vai ficar sabendo e pode tomar alguma medida de delapidação desse bem. Ou seja, é um elemento surpresa. Ele pode ser requerido desde que comprovada a probabilidade do direito e o risco ao processo, tendo em vista o risco aí, no caso, é justamente não existir bens para satisfazer um eventual direito do autor. Os bens a serem arrestados, podem ser imóveis ou móveis, devem possuir o valor necessário para assegurar o valor recebido pelo credor. Então, quem pedir para arrestar vai ter que indicar o bem, mostrar a prova que esse bem é do réu, fazer lá uma avaliação do valor pecuniário desse bem, seja através de um laudo, se for imóvel, um laudo, um corredor, outra prova similar, uma pesquisa de mercado. Em regra, é sempre bom estar baseado nas normas ABNT de avaliações, lembrando que normas da ABNT são consideradas hoje como natureza de lei, mas pode ser provado de qualquer forma que seja incontroversa ou, pelo menos, que possa passar para o juiz essa visão. Então, podem ser móveis ou imóveis. O arresto consiste na apreensão dos bens, justamente, do devedor fundada em decisão judicial, como forma cauteladora para assegurar ou garantir que o credor pode receber seus créditos, evitando ser prejudicado injustamente no caso de desvide de bens, justamente, mais uma vez, enfatizando o caráter assecuratório, cautelar, do arresto. Já o sequestro também, que é outra forma de se pedir na tutela de urgência cautelar, também se aplica em bens móveis e imóveis, ou seja, o sequestro da mesma forma que o arresto se aplica bem em imóveis ou imóveis. Só que recai, no caso, o sequestro a um bem que está sendo disputado. Por exemplo, tem a disputa de um imóvel por algum problema, seja em uma negociação de compra e venda embrulhada, que a pessoa, eventualmente, não pagou tudo, a outra quer imóvel de volta, a outra quer completar o pagamento, entre inúmeras outras possibilidades. Então, recai sobre um bem específico. Então, tem uma natureza específica, objetiva, o sequestro de imóveis. Então, é aquele bem que está sendo objeto daquela discussão, independente do arresto, que pode ser qualquer bem do eventual dovedor. Então, visa também, do mesmo modo, assegurar direito quando houver dúvida da discussão quanto à titularidade de um bem específico e risco de dano ao perecimento da coisa. Então, justamente, pode ser um bem perecível, não é? Então, ele pode ser sequestrado. Já o arrolamento de bens, que é também uma outra forma de efetivação da tutela cautelar, tutela de urgência, o arrolamento é cabível mediante fundado receio de que a demandada possa dilapidar o patrimônio e prejuízo do demandante, também sempre com viés e dos seus familiares, sempre com viés garantista, toda tutela se cautelar, independente do instrumento que vier a garantir, seja arresto, seja sequestro, seja arrolamento de bens, tem a natureza de garantia para aquele que pleiteia o seu direito. Então, no caso, o arrolamento de bem é aplicável, nos casos de partilha de bens, advindo aí de separação judicial, de casamento, então cabe arrolamento com a torca, inclusive, de eliminar, funcionando como arrecadação prévia, ou seja, para garantir que aqueles bens no âmbito daquela relação conjugal fiquem indisponíveis para que possa haver uma justa e oportuna divisão dos bens a ser efetuada durante a instrução da ação principal de divórcio. Então, é na hipótese de ter algum risco de algum bem por um dos cônjuges ser delapidado. Tem como objetivo conservar bens litigiosos em perigo de extravio ou delapidação, justamente, sua execução implica a nomeação de um depositário que irá relacionar os bens sob sua guarda. Então, realmente, pessoal, separação não é um bom negócio, se me permitirem aqui, com todo respeito, se não tiver jeito, infelizmente, mas é melhor tentar ter paciência. Tem um amigo meu que fala que casamento é igual ao churrasco, tem hora que a chama fica mais alta, tem hora que a chama fica mais baixa. Fechando parênteses aqui, vamos lá. Então, aqui tem um apontamento sobre arrolamento de bens, bloqueio de contas bancárias da pessoa física e jurídica, delapidação de bens mantida, segunda redação do 885, do CPC, arrolamento de bens é cabível quando houver fundado receio de extravio de dissipação de bens. Então, quem alegar essa medida na tereza cautelar, justamente, vai ter que mostrar o fundado receio de extravio baseado em que está ocorrendo esse receio de extravio de dissipação de bens. Então, se o juiz convencer que é plausível, vai conceder a cautelar preenchidos os requisitos legais. E a outra forma de efetivação da tutela de urgência cautelar é justamente registro de protesto contra alienação de bem, consiste em um espécie de protesto judicial servindo como meio para preservar direitos da parte exequente e um litígio que tem portanto natureza de medida judicial preventiva. Então, na verdade, contra alienação de bem específico para alienação de bens, o juiz, se possa, ao permitir sua inserção no registro público de propriedade, ou seja, na matrícula do imóvel, dá publicidade ao ato que se toma preventivo contra possível alienação fraudulenta mediante divulgação a irmã Ergamonte, porque se está lá, tem a sentença do juiz e se é gravado na matrícula, ninguém pode comprar esse imóvel alegando que desconhecia. Então, não existe terceiro de boa-fé nessa história, porque é dever de quem for adquirir o imóvel, em qualquer forma, olhar a matrícula, verificar a condição legal do imóvel. Então, justamente, o protesto contra alienação de bem, com a medida de exposição do bem, não é proibida, mas o terceiro adquirente fica inibido de alegar boa-fé justamente, como nós falamos, caso tenham interessado de demandar o reconhecimento judicial da fraude praticada no seu detrimento. Então, depende de autorização judicial para inscrição lá no cartório de imóveis, então tem que pegar e levar no cartório, então o próprio vice já cita na decisão o cartório de imóveis para poder fazer a gravação. E também a efetivação da cautelar, fica o legislador deixando aberta, essa é a beleza do direito, não é? Qualquer outra medida para asseguração de garantia do direito, então cabe a parte alegar as suas razões. Agora, vamos ter os tipos da tutela cautelar, também podem ser antecedentes antes do processo, também alegada na petição inicial, visa a prestação da tutela cautelar na caráter antecedente, indicará ali de seu fundamento a exposição sumária do direito, ou seja, sumária, preliminar, que se objetiva assegurar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso da tutela antecipada. Caso entenda que o pedido se refere ao capitão de natureza antecipada, o juiz observará o discurso no artigo 303, que é justamente a aplicação do princípio da fungibilidade, que mais vale a instrumentalização do processo do que as formas. Então, se alguém pedir uma tutela de natureza cautelar, o juiz convencer que esse pedido tem a ver com uma tutela antecipada, ele transformará de ofício mesmo essa ação em uma ação de tutela antecipada ao invés, na hipótese de tutela cautelar, que nesse caso, nesse exemplo, nessa hipótese foi requerida pelo autor. O resto será citado para contestar, o pedido indicará as provas que pretende produzir na contestação, não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumiciam aceitos, ou seja, operou-se a presunção de veracidade, caso que o juiz decidirá dentro de cinco dias, no testado do pedido do prazo legal, o procedimento comum, processo civil. Inclusive, tem a linha do tempo processo civil no canal aí, viu, pessoal? Está maravilhoso, não percam. Acessem e vejam que tem todos os incidentes da linha do tempo processo civil, tem a linha do tempo processo penal também, está muito bacana, os mapas são fornecidos para vocês em formato de cineminha, de animação, também o PDF, dá para você ir e voltar na apresentação, igual nós estamos fazendo aqui agora, não percam, viu, está bem bacana mesmo, o pessoal tem gostado demais e aí estamos atingindo um milhão de visualizações no canal, grande orgulho também que nós comemoramos esse tento. Mas voltando aqui, então efetivado a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor do prazo de 30 dias, mesmo caso a tutela ter se parado, caso que serem apresentados os mesmos autos que o deduzido pedido de tutela cautelar. Então pede antes, uma descrição sumária, depois complementa. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar, então pode ser feita ao mesmo tempo ou depois. A causa de pedido poderá ser editada no momento de formulação do pedido principal. Não aventa a autocomposição, aí vai ter audiência, ou então se as duas partes negarem em suas manifestações antes da realização da audiência, ou seja, o autor entra e aí o réu é citado. E na petição inicial, se o autor manifestar que não deseja a autocomposição e também após a citação o réu entrar no processo e falar que não deseja, então apenas, então somente nessa hipótese, o juiz não realizará audiência de autocomposição, que é o primeiro ato processual na esfera do processo civil. Em outras hipóteses, se uma das partes só não quiser, então, e não omissão das duas, também será realizada a audiência. Justamente porque hoje o nosso sistema processual ele preconiza a autocomposição, os métodos ex-judiciais de realização de composição entre as partes, justamente para que os impasses sociais sejam resolvidos em maior quantidade, em maior celeridade. A justiça está cada vez mais aparrotada de causas e, infelizmente, muito em função disso, não pode prestar um serviço com as pretensões de prazo das partes. Normalmente, os processos demoram anos a fio e, realmente, qualquer tentativa, a meu ver, de autocomposição prévia é muito mais salutar para as partes. Então, continuando, apresentando o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação e mediação. por seus advogados ou, pessoalmente, sem necessidade de nova intimação. Cessa eficácia da tutela cautelar, antecedente. C. O autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, não for efetivada dentro de 30 dias, o juiz julgar em procedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo em resolução do mérito. Autoexplicativo. Se por qualquer motivo cessar eficácia da tutela cautelar, é vedada a parte renovar o pedido, salvo sob o novo fundamento. Então, não pode pedir de novo a mesma coisa. Se for com outro fundamento, pode. O deferimento da tutela cautelar não obstante que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do deferimento for o reconhecimento de causa de natureza pública, qual seja decadência ou prescrição. Então, existe a natureza incindental da cautelar também, falamos agora que é antecedente, que é postulada junto com a petição inicial do autor e também durante o processo pode ser pedida cautelar, caso ela seja cabida, o juiz vai deferir também. E agora, a segunda parte, nós falamos agora, finalizamos o aspecto da tutela de emergência, seja ela antecipada ou cautelar. E agora falaremos da tutela de evidência. Justamente, a tutela de evidência será conseguida independente de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Essa é a grande diferença. Tutela de evidência não precisa de perigo de dano ou resultado útil do processo, como precisam as tutelas de emergência, sejam elas de natureza antecipada ou cautelar. Então, na tutela de evidência precisa-se apenas justamente de evidenciar o direito. Não precisa e nem tem como requisito o perigo de dano nem resultado útil do processo. Não precisa a urgência, portanto, é dispensável. Não há necessidade sequer alegar-se a urgência, sendo que a mesma qual seja a tutela de evidência tem que ser munida com a documentação que comprova o direito. Sua finalidade é antecipar os efeitos de julgamento definitivo nos casos que é evidente o direito material. Evidente o direito material. Tutela de evidência. Evidente o direito material. Buscado pelo autor, atributo singular que justifica a prestação jurisdicional baseada em cognição sumária, justamente para não ser resolvido por autor que tem razão onde suportar a demora do desfecho do processo. Então, as razões, logicamente, devem ser apresentadas para a referida apreciação por parte do juízo. Então, na tutela de evidência deve ficar caracterizado o abuso do direito de defesa. Então, muitas vezes, coloquei até o bicho preguiça, a parte vai se defender de algo que é irrefutável ou então está usando o processo para ganhar tempo para não assumir aquela obrigação. Então, causa da tutela de evidência. É fundada na maior probabilidade de veracidade da posição jurídica da parte requerente que se coloca em estado de evidência em relação à situação litigiosa. Ou seja, a parte requerente está em evidência, tutela de evidência. Olha, juiz, é evidente que eu tenho o direito. É essa a ideia. desde que a parte adversária é exercente de defesa despida de seriedade e consistência e por isso deve ser apenada com ônus de provar que sua posição é digna de tutela jurisdicional. Reprimindo o comportamento inadequado e abusivo do réu nessa hipótese e o prejuízo ao direito evidente do autor. Então, as alegações para que a tutela de evidência venha a ser provida devem ser comprovadas documentalmente apenas. Então, colocar lá na sua petição tudo que possa ser de natureza documental cabendo liminar para poder garantir essa tutela. Então, tem que haver justamente o conteúdo probatório forte. Não precisa de provas testemunhais ou periciais. Documentos são já suficientes para que seja dado o provimento pelo juiz para tutela de evidência. E também, muito na linha do novo CPC, quando a jurisprudência estiver consolidada, ou seja, julgamentos de casos repetitivos, súmulas vinculantes, atendimentos consolidados, pacificados dos tribunais superiores, mesmo daqueles tribunais estaduais, se o objeto for uma causa da justiça estadual. Então, ficar muito ligado nisso aí, que já pode pedir e invocar como fundamento essa jurisprudência. Se tratar de pedido reperceptório fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito, ou seja, caso que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa, ou seja, alguém está guardando o bem de alguém e não quer entregar, então vai pedir para entregar. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, como dito, e que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, aqui na hipótese, o réu vai ser citado, vai ter direito ao pleno contraditório, como é regra do Código de Processo Civil, se ele não gerar uma dúvida razoável no juiz em face das suas razões em sede de contestação, então será provida a tutela de evidência. Então, a postura negligente do réu em relação ao exercido efetivo do contraditório se não apresentar nessa hipótese ao réu uma oposição sólida à postulação do autor, mostram-se por si só suficientes para a conclusão que, de fato, deve ser analisado de forma diferente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. O juiz cita o réu em regra antes de decidir pela tutela de emergência e, justamente, muito cuidado, viu, pessoal, tanto os operadores do direito quanto concorceiros, as decisões surpresas no nosso CPC estão muito limitadas em seu cabimento, porque o pleno contraditório, que é mais do que o amplo, é pleno contraditório, é regra patente. Então, só em alguns casos, especialmente no processo de execução, que continua sendo permitido, mas, em regra, as decisões surpresas não são mais permitidas apenas a tira de exceção, justamente ao pleno contraditório, respeitando a regra do devido processo legal, da amplitude da defesa, tudo isso que faz parte do nosso sistema processual. Então, está aí, pessoal. Quem desejar um mapa, é só contactar abaixo, teremos o maior prazer de fornecer. Bons estudos para todos e até a próxima! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL